O Ministério do Planejamento detalhou quais pastas do governo federal foram as mais atingidas pelo bloqueio de quase 3 bilhões de reais no orçamento. Vamos conferir. Os ministérios das cidades e dos transportes tiveram as maiores limitações dos recursos sugeridos e seguidos também pelos ministérios da defesa e do desenvolvimento. O bloqueio poupou os ministérios da educação e da saúde, ainda bem, e também de pastas com orçamento menor, como a das mulheres, igualdade racial, povos indígenas e direitos humanos. Mesmo com o bloqueio anunciado, o governo federal prevê para este ano um rombo de 9 bilhões e 300 milhões de reais nas contas públicas e mantém a meta de déficit zero. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. A informação em tempo real, na palma da sua mão.